Vamos mergulhar agora na banalidade do mal. Ela bota a banalidade do mal como a, pelo menos pelo que eu entendi, como o colapso da moral. A moral estava colapsando e o mal se tornou banal, se tornou frugal, você não tinha pensamento sobre o outro, o outro era algo qualquer, você não raciocinava sobre aquilo que estava sendo feito sobre um outro ser humano do seu lado. Você tem uma explicação melhor que a minha? Sobre o conceito? Da banalidade do mal. Bom, é que é bastante difícil de dissociar o conceito de onde ele surgiu, né? Esse conceito se tornou o conceito mais famoso dela, eu não acho que seja o melhor conceito que ela tem, eu acho que é um bom conceito, mas é o conceito que se popularizou dela. Em 1963 foi capturado o alto oficial do escalão nazista, Adolf Eichmann, em Buenos Aires. Ele foi capturado pelo Mossad, que é o serviço secreto israelense. Ele foi capturado e foi deportado para lá, para ser julgado por um tribunal israelense, não por um tribunal internacional, como havia sido julgado os condenados de Nuremberg. Bom, ele era o mais alto escalão, digamos, nazista, porque Hitler tinha morrido, todos aqueles oficiais do primeiro escalão tinham morrido, Goebbels, Hering, todos eles tinham ido por água abaixo, tinham se matado. Então, dentro da hierarquia do partido, o Adolf Eichmann era um dos mais importantes. Ela lê isso no New York Times, na capa do New York Times, e ela decide mandar, ela já era uma autora reconhecida, ela decide mandar uma carta para a revista New York, pedindo que a revista a contratasse e a mandasse para Israel para cobrir o julgamento do Eichmann. Quem era o Adolf Eichmann? O Adolf Eichmann era a pessoa responsável por fazer a seleção, a repartição e todo o funcionamento dos trens que levavam os judeus para as câmaras de gás. Era isso que ele fazia. Ela transcreve alguns trechos do processo e há momentos onde isso é dito, o promotor pergunta para ele, quem provou para você que os judeus deveriam ser exterminados? E ele diz, ninguém. Ele diz, então por que você fez isso? E ele diz, eu não exterminei ninguém. Quer dizer, e isso é uma coisa interessante, porque é daí que ela tira a teoria, quer dizer, ela esperava chegar lá e encontrar uma pessoa que fosse a encarnação do mal em si, e quando ela chegou lá, ela encontrou um sujeito medíocre. Ela mesmo diz na introdução do livro que estava gripado, que ficava o tempo todo o julgamento açoando o nariz ali, frágil, tremendo, e que ele não era nada daquilo que se imaginava que ele fosse. Porque, curiosamente, na história das ideias, digamos assim, ou na história cultural do Ocidente, o mal sempre é vinculado a imagens grandiosas, a uma coisa forte, os personagens que representam o mal, sei lá, os irmãos Karamazov, o Iago de Shakespeare, sempre são personagens grandiosos que fazem o mal de uma forma como se fosse realmente um grande vilã de cinema. E quando ela chega lá e vê aquilo, ela diz, poxa, mas às vezes não é nada disso. Às vezes a pessoa é medíocremente comum. E como é que esse cara consegue fazer isso? E aí ela desenvolve... Não, isso chocou, porque... A comunidade taica dela dizer que era uma pessoa comum, não era um grande malvadão. Na verdade, o livro chocou por dois motivos. Num ponto de vista, foi por causa disso, foi porque ela disse que ele era um sujeito comum e que ele era basicamente um autômato, que ele era incapaz de pensar e que, portanto, por ser incapaz de pensar, ele era incapaz de diferenciar o que é bom e o que é ruim. E, portanto, ele faz o ruim porque ele não consegue diferenciar isso do que é o bom. E esse é o cerne do pensamento da banalidade do mal, né? Exato. Que é a ausência de pensamento, né? Isso, o mal banal. O que é 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 o que